Então hoje nós estamos aqui nessa manhã ensolarada de sábado visitando a Mostra de Arte da Escola Irmã Maria Chaves e a exposição como sempre muito bem organizada está linda com a mão das crianças e agora estamos aqui com a equipe gestora a diretora, a coordenadora pedagógica e a diretora Gisele vai falar um pouquinho desse trabalho das crianças aqui que está tão lindo nessa manhã Bom dia A nossa escola está para a segunda exposição de artes a primeira foi o ano passado foi uma experiência muito boa agora repetidas estamos muito felizes com a colaboração de todos com a presença da comunidade e tem sido bastante prazeroso para a gente estar oferecendo a oportunidade de mostrar os talentos artísticos dos nossos alunos A gente agradece a participação dos pais das crianças na nossa feira de artes nossa Mostra de Artes e como a diretora falou essa é a segunda-feira que a gente faz e está sendo um sucesso e a gente só tem a agradecer toda a equipe Então hoje pela manhã estamos aqui na escola Pequeno Poligar prestigiando a Mostra de Artes e já pudemos dar uma volta pela escola e ver as obras das crianças a escola está cheia de famílias participando de todas as atividades as atividades interativas é um prazer estar aqui hoje de manhã com a equipe gestora e os professores e agora a Bívia que é nossa diretora aqui da escola vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que elas prepararam no Tampalinho para a comunidade Hoje é um dia letivo no nosso calendário Então tudo que foi exposto é tudo que os professores irem trabalhando desde o início do ano até hoje Ficou um trabalho excelente Gostaria de agradecer a todos os professores pelo excelente trabalho a todos os funcionários que se empenharam para que hoje esse evento acontecesse Bom, agradeço imensamente o trabalho dos professores envolvido também as famílias muitos trabalhos foram com os professores junto com a parceria de construção de brinquedos, de materiais esse trabalho tudo pôde acontecer devido a formações nós estamos tendo na rede formação com a Flávia Mumbach, condutor da escola e formação com a Kelly com os professores da creche que é o tema de música então pudemos fazer uma junção e nessa junção em parceria entre a creche e a pré-escola fizemos nossas baterias A questão nada mais e nada menos são o que? as situações de aprendizagem que eles irem ensinar diariamente que eles elaboram diariamente com as crianças nós expomos aqui para os pais poderem apreciar esse trabalho Na nossa visita a gente observa mesmo aparecendo os resultados das nossas formações ofertados pela Secretaria Municipal de Educação e a gente agradece a gestão da escola os professores, todos os funcionários e as famílias que estão participando ativamente desse momento e prestigiando esse trabalho belo que é feito nessa unidade escolar A Secretaria Municipal de Educação através do núcleo pedagógico tem investido maciçamente na formação continuada dos professores da educação infantil tanto na modalidade creche quanto na modalidade pré-escola e hoje o que nós estamos vendo aqui é um pouco do trabalho que as crianças desenvolvem durante o ano nas escolas as escolas de educação infantil tem como documento normativo a BMCC e é a partir da BMCC que os professores de educação infantil desenvolvem o seu trabalho através dos campos de experiências e os direitos de aprendizagem e o que nós podemos observar é sempre a linguagem que a criança expressa aqui na creche o pequeno polegar nós podemos observar o engajamento com a família esse engajamento é muito importante para as famílias entenderem qual que é o trabalho que as crianças desenvolvem nas escolas de educação infantil porque as vezes a criança vem para a escola e os pais acreditam que a criança só vem brincar mas aqui nós observamos que os pais conseguem compreender esse processo que o brincar é a linguagem da criança e esse engajamento com a família faz toda a diferença tanto para a criança compreender a importância da educação quanto para os pais compreenderem a importância do trabalho pedagógico nas escolas a secretaria municipal da educação junto com o prefeito José Fernandes tem investido muito na educação infantil porque entende-se que investindo na primeira infância isso é a chave para um mundo melhor mais humano e mais solidário